A opção é muito boa para vocês, que tem plano de saúde no bolso e que tem notícia para vender jorna. Isso está matando o pobre, gente. O jornal não está publicando o problema da saúde, da educação e da segurança. O jornal só está publicando o TEMIF. Se vai cair, se vai ficar, isso não interessa ao pobre. Isso não interessa a quem precisa. Eles estão cagando. Para quem vai ficar. Eles estão preocupados em abrir lei, para ser atendido na U, para não esperar na vila. Só interessa a jornalista, a jornal e quem tem caridade no coração. Chega agora o padre João no Taquariu, em uma das duas creches que ele cuida, um polonês, que por sinal hoje está na Polônia, você não vai achar ele. E pergunta se ele está querendo saber quem está aqui no Brasil. Se é o Temer ou vai entrar a Dilma ou tudo. Ele tem lá quase 600 crianças para cuidar. Esse assunto interessa. Eu não estou ligando quem vai ficar. Estou dizendo assim, vai vir o dinheiro com quem? Vai ajudar o pobre? Quem vai ajudar o pobre? Vocês me garantem que o Rodrigo Maia vai ajudar o pobre? E que o presidente que vai entrar daqui a 180 dias vai ajudar o pobre? Ou o senhor Michel vai ajudar o pobre? Isso não interessa. Isso não entra no cardápio dessa gente egoísta. Estou um pouco me lixando para quem vai ficar. Eu estou horrorizado. Sabe o Globo, o Jornal do Brasil, o Eu País, falando do Brasil? Só se fala no Temer. Por que você não pega o carro? Agora vai na UPA primeiro de maio? Para você ver que assunto que nós temos lá. Dá para encher um jornal seu. De pobreza, de miséria, de leite fechado. Deus, porque o governo repassa quase 4 bilhões. Governo estadual, do SUS que não aumenta, autoriza 15% de aumento no plano de saúde. Esse assunto interessa. Quer dizer, o governo autoriza o plano de saúde a aumentar 15%. E congela o dinheiro da saúde. Isso não interessa. Interessa se eu voto, se o Temer vai ficar ou não. E estão achando o seguinte. Nós, que estamos sentados no poder, temos que mudar. E vocês não. Não estou falando aí de você. Quer dizer, a empresa vai ser, ó. Acabou o Temer, o Temer. Sabe por que você me vota de cá, né? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, por causa da fila, dos caras grafos. Por causa da corrupção. Porque outro dia pegaram o negro roubando colírio. De glaucoma. Fingindo que o negro tinha glaucoma para roubar 30 milhões de colírio. É um secretário falar que a putaria vai continuar na Secretaria de Saúde. Isso tem que ter todo dia no jornal. Tem que ter todo dia. Tem que pegar o meu abutinho e lá ver o que esse povo está passando. Ah, o Temer. Não me interessa o Temer. Estou preocupado porque eu estou no barreiro. Mas não me interessa mesmo. Mas não me interessa. Ah, está esquivando. Eu quero ir para a puta que o pariu. Eu quero resolver o problema do próprio que eu prometi aqui, cara. Não me interessa. Ah, o Temer vai ficar em cima do muro. Eu quero ir para a puta que o pariu. Ele que abre e me dê meu dinheiro no aeroporto. E me dê meu dinheiro no hospital. Ele, a Dilma, o Lula. O que tem isso? O que me importa se o Temer vai ficar? Que roubou, cadeia, porra. Prova. Mete ele lá no Chile, em droga, por 300 anos. Vira o corpo de Monte Cristo lá. Põe lá em Marseille, naquela ilha. Os caras não falam a verdade. Olha o que está acontecendo no Rio, isso. Estou a criança, uma mãe, estou com um tiro na barriga. Estou menino lá, está vindo da volta. Em três dias. Ah, o Temer. Foda-se o Temer. Como é que o menino está mudido na escola, cara?